1, 2, 3, como é? Não, assim, 1, 2, 3 e... Eita, bateria. Tira o bico pra cantar agora. Como é? E a do barquinho? Alto. O barquinho alto, o mar, o medo me secou, teme-me a dor. Eu calmei o fim do desabri, o medo me secou, teme-me a dor. O mar calmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou. E o mar não pertenceu, não temo mais o mar. Eu calmei o fim do desabri, o medo me secou. Eu calmei o fim do desabri, o medo me secou, teme-me a dor. Amém? Amém. Glória a Deus! Glória a Deus!